Silvete Montilla veio, na verdade, de um amigo, que ele chamava Paulo, e era Paulete, o nome artístico, que ele fazia show. E aí, quando eu comecei a fazer show, eu falei, ah, Silvio, vou por Silvete, que eu achei que tinha a ver. E aí o Montilla vinha de umas amigas, porque antes da gente ir para o boate, tinha um esquenta na casa dela, elas começavam a beber, 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 aí falava, você precisa de um sobrenome. Aí começaram Silvete Campaz, Silvete Bacardi, Silvete Rum, Silvete Montilla. Aí eu achei que rimou e ficou aí até hoje. E quando foi que você começou a fazer drag? Porque a gente sabe que você é uma das grandes pioneiras, você foi ali com a foice, abrindo caminho para um monte de gente, você começou todo o movimento. Como é que foi que começou o primeiro ato de Silvete Montilla? Ai, há 37 anos atrás, eu nunca imaginei fazer isso, né? Que eu era oficial de promotoria, concursado. E aí eu trabalhei durante um tempo na noite, uns quatro anos na noite, de dia. Quando eu vi que o aqué começou a entrar, aí eu fiquei só na noite. Mas nunca imaginava que isso ia dar certo, que isso ia virar uma profissão. E eu lembro que a primeira montagem que eu fiz, acho que foi na Marquês de Itu, numa época de carnaval, me montei ali na Praça da República. Uma saída, uma camiseta da minha irmã. Eu fui Miss Primavera, Miss Cidade, Miss Brasil, Rainha do Carnaval, Miss Universo. E aí depois eu comecei numa extinta boate chamada Valshow e Fábios. Comecei como bailarino, aí depois fazer o transformismo. Porque na minha época a gente nem chamava de drag, né? A gente falava que era ator transformista. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa diferença entre o artista transformista e a drag queen. Na verdade, eu acho assim, a diferença está no visual, na produção. Porque tanto a drag como o ator transformista é um garotinho que é gay ou não, não sei. E que se monta, entendeu? Só que a diferença, na minha opinião, é o exagero da drag queen. E a transformista pode fazer mais uma linha mapô, uma coisa mais simples do que o da drag queen. E tem essa questão também do transformista ser mais abrangente. O transformista pode se transformar no que ele quiser, não só na figura feminina. Ele pode também se transformar num palhaço, ele pode se transformar no que quiser. Eu acho que é muito mais abrangente. Verdade, também concordo. Cantora, bailarina, apresentadora, humorista, filmes, séries. A incansável Silvete tem um momento que é assim, você considera o mais icônico da carreira, que você olhou pra Silvete e disse assim, eu acho que a minha drag chegou lá, assim, é o momento mais épico. Tem esse momento, ou esses vários momentos? Ah, tem vários, né? Essa é a primeira vez que eu peguei aquele, aquela multidão como apresentadora, porque eu fui durante os de 16 ou 18 anos apresentadora oficial da Parada Gay, quando eu fazia um projeto que se chamava Alerta Caridades, que foi a primeira que nós fizemos. Todas as boates se uniram, fecharam, não abriram aquele dia, só por causa desse evento. Carnaval, que é uma coisa que eu amo, quando eu fiz o filme do lado de fora. Aí tem muitos momentos, muitos momentos. Às vezes nem eu lembro, a não ser quando as pessoas comentam. E saindo um pouco dessa cena da drag, da noite, né? De festas. Como é que foi a sensação de fazer parte do musical de Cartola? Ah, isso daí foi uma coisa, é... É um divisor de águas mesmo, porque eu encontrei o Jô Santana, que é o idealizador do projeto. Ele me encontrou num restaurante, estava eu e o Vinícius, que na época era meu assessor. Ele falou assim, ai Silvete, quanto tempo, papá. Eu estou fazendo um musical sobre a vida do Cartola. Eu falei, que bom pra você. Aí eu falei, você não gostaria de participar? Eu falei, tá louco. Mas por dentro eu falei, adoraria. Porque assim, eu sempre quando viajo de férias, eu sempre assisto dois, três musicais, que é uma coisa que eu amo. Aí até que ele falou, eu fui, era três dias de audição, era canto, dança e interpretação. Que eu achei que eu achei que interpretação já é uma coisa que está mais pra mim, né? Porque é o que eu já faço. Foi uma coisa que assim, foram cinco mil inscritos, três mil selecionados, e aí cada dia de audição ia caindo. Aí quando chegou na interpretação, só tinha acho que 60 pessoas. E nesse dia todo mundo podia ver a audição de todo mundo. Canto, não, porque era uma pessoa por vez, e dança era de grupos. Aí no dia da interpretação, era na semana da parada, e o dia da interpretação era no domingo da parada. Então eu estava, eu saí da Blue Space, seis horas da manhã, cheguei em casa, encostei a cabeça, com a mesma maquiagem, eu só retoquei. E aí chegando lá o Ricardo Gamba, que hoje é meu assessor, e que escreveu meu livro. Ele foi meu professor de teatro quando era criança. O Gamba? Sim, em Balneário Camboriú. Uma pessoa que eu amo. E aí eu peguei, ele falou assim, Silvete, como você tem os compromissos, você não quer ser a primeira? Falei, você está louco, porque é toda bancada, né? O Jô, o coreógrafo, o diretor, o escritor, estava tudo ali. Falei, não, você está doido. Até que teve uma menina, que foi a sétima, ela falou assim, olha, eu não sou atriz, eu sou cantora, mas se por acaso eu vier passar, eu vou me entregar de corpo e alma a esse projeto. Aí eu não tinha decorado nada, porque você tinha três minutos para falar um texto seu, ou alguma coisa sobre cartola. Eu não conhecia tanto assim cartola. Aí eu peguei, entrei, eu lembro até hoje, começo, falei, oi gente, bom dia, meu nome é Silvete, sou modelo, manequim, trabalho com uma outra profissão, a qual não posso divulgar agora. E estou aqui, vou cantar uma música, cantei uma paródia, e nesses três minutos eu fui aplaudido três vezes. Então, assim, aquilo que está ali foi muito marcante. Aí nós fomos para a leitura, na leitura já tinha só 30 pessoas, teve dois horários da leitura, o primeiro e o segundo, eu estava no primeiro, e aí estava o diretor. Só que nessa primeira leitura, nós tivemos uma pessoa que sobressaiu, achei, eu não conheço, não sei quem é, e ela é a primeira a estar no cartola, que é Silvestre Mochila. Aquilo para mim foi maravilhoso, eu fiquei super feliz. Você tem mania de ser pioneira em vários assuntos, como reality também de drags, que foi um dos primeiros, né, a academia de drags. Sim, eu acredito que foi. E que teve, assim, nomes de peso no júri, como Miguel Falabella, Alexandre Covitch, e você ali no comando disso tudo, sendo que o Miguel é seu amigo, tem um carinho enorme por você. Como é que é essa sensação também de ter esses nomes e ser uma das pioneiras no movimento de reality, de drag, né, no Brasil? Então, na verdade, o Alexandre Carvalho, que é o diretor do lado de fora, ele veio aqui em casa e falou Ai, Silvestre, não sei o que, a gente queria te convidar para fazer um filme do lado de fora. Falei, ai, meu amor, obrigado, agradeço, eu sou fraquíssima para texto, para teste, não sei o que. Ele falou, não, você não é, você não vai fazer, é, como é que fala? Você não vai ter que fazer teste, você é minha convidada, eu escrevi um personagem para você, que era a Dona Vera. Achei aquilo maravilhoso, teve o André Bancófi, é, e sabe quando o texto não vem, o texto não vinha, não vinha, não vinha. Eu falei, ah, diretor, quem manda também chamar essa bicha, que não sabe nem. E ele, não, vamos dar o tempo, aí paramos, tomamos um lanche, aí depois voltou. E, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Ele tem vontade de fazer do lado de fora dois, tem vontade de fazer o Academia de Drag 4, que, além de ser o pioneiro, também foi o único que teve mais temporadas, teve três temporadas. E eu acho que todos esses que estiveram agora, não tem mais que uma ainda, né, por enquanto. Então, eu torço, a gente joga para o universo, né, para que isso realmente aconteça. São momentos incríveis, realmente. É tão gostoso ouvir a sua história de pioneirismo, de ser a primeira em tantos movimentos. E o mais legal de tudo é a humildade com que você trata. E, sabe, Silvete, eu tenho a impressão que você não tem noção do seu tamanho. A gente, às vezes, fica pensando, né, eu há muito tempo atrás, muito tempo, algum tempo atrás, eu não achava, falava, a gente é legal, é fã, eu gosto, eu amo, mas eu não tinha noção. Mas, hoje em dia, graças a Deus, a gente, não que eu seja melhor que ninguém, cada um tem seu trabalho, cada um tem o seu corre, e eu também tenho o meu. Mas, é muito gratificante ter esse carinho, esse respeito do público. Eu digo isso porque, no Congada, por exemplo, eu assisti dois episódios com você, ao vivo, na plateia, e você foi recebida, ovacionada pela plateia, recebida de pé, aprendida de pé. Eu sei que para Silvete, ela faz aquela cara de fina e tal, mas para o artista, o coração, é muito bom, nossa, essa última que teve lá na Arena, essa topé, eu nem imaginei quando o povo começou a levantar, a gritar meu nome, a aplaudir, eu sou muito emotivo, eu choro, mas eu me segurei o máximo para... para machar, porque muita gente fala, ah, é tudo coisa que já está, sabe, esquematizada, não. É muito gratificante para cada dia você tentar fazer o melhor de você para o público a qual te vê, que te prestigia. E olha, uma pergunta agora bem clichê, assim, bem, enfim, mas é uma curiosidade que eu tenho, existem essas piadas, ou seja, esses cortes que as pessoas fazem, brincando com você por conta da idade, do tempo de carreira, enfim, isso te incomoda? Eu chamar, eu levo numa boa, eu levo numa boa, eu acho que, eu sempre disse que as pessoas que estão no meu show, que sobem no palco, estão ali para elevar o meu trabalho, e ali ninguém está sendo escada para mim pisar, acabar com a pessoa, não, como teve vezes também que algumas pessoas sobem no palco, acaba comigo, e eu não vou querer acabar com ela, porque não, isso faz parte, é que nem falam também, tem algumas pessoas, ah, mas é sempre a mesma coisa. Gente, se você vê na televisão, nada se cria, tudo se copia, e as pessoas, às vezes, falam a mesma coisa, entendeu? E eu não ligo, é só a forma como eu coloco, é público diferente, é coisa diferente, mas eu levo tudo isso numa boa. Mas você sabe, você tocou num assunto sobre o show ser sempre a mesma coisa, eu li no Twitter outro dia, sim, o show da Silvete é tipo o seriado Chaves, a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente ri mesmo assim. Sim, sim, que é a forma que você coloca, né, eu, eu, as pessoas, ah, mas você não fica chateado que as pessoas, eu falei, gente, as pessoas pensam o que elas querem, comentam o que elas querem, eu jamais vou brigar, eu vou, sabe, me retratar, tratar mal a pessoa por causa disso, jamais. Arrasou. E o nome do nosso quadro aqui, da nossa série documental é Divas Drags que Inspiram, e eu tô muito feliz, depois eu vou assistir as imagens pra acreditar, né, gente, que eu tava, porque eu estou aqui com o Silvete, e a pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa, tem alguma diva drag que inspirou a Silvete? Porque não necessariamente ser uma drag, mas uma mulher, um personagem... Sim, então, diva drag não tem, tem muitas que eu gosto, que eu respeito, que eu sou fã, mas na minha época, como a gente já foi dito aqui, era tô transformista, então teve a Colibri, que era uma apresentadora de muitos anos, Frank Ross, que as pessoas podem até não lembrar, mas são artistas Lenka Saad, Greta Star, Marcinha do Corinto, por mais que eu não faça a linha dela, mas às vezes eu faço o número também, e a gente... e eu nunca tive essa coisa de querer, ah, eu vou fazer o quê? Não. Eu via, e quando eu comecei a fazer, eu coloquei do meu jeito, entendeu? Me esbiar, sabe? Teve várias pessoas que eu vi, quando eu comecei a fazer show, eu falei, nossa, que legal, acho que um dia eu quero fazer aquilo. Vamos falar um pouquinho desse carinho, desse amor que existe entre Silvete e Blue Space, porque é uma história de amor. Sim. Como é que começou essa história de amor com a Blue Space? Então, eu fazia, eu trabalhava no nosso mundo, ali na Consolação, já há muitos anos. E o Vitor, antes dele ser boate, ele sempre ia na matinê assistir Grace Black e Pandora, que aí eu comecei a apresentar depois delas, um tempo depois. E aí ele gostou, aí ele veio abrir a Blue Space, e a Grace e a Pandora foram trabalhar com ele. E aí ele queria muito me levar, mas ele sabia que eu era de lá, ele respeitou. Falei, ah, um dia, quem sabe, ele consegue me levar para a Blue Space. E aí, uma vez, ele pediu para gravar um comercial para a Blue Space. E aí eu gravei esse comercial da Valita, e quando colocou esse comercial no telão, parecia que a boate ia quebrar, de tanto que o povo gritava e aplaudia. Aí o nosso mundo veio a fechar, aí ele me fez o convite, aí eu fui. Eu não estou na Blue Space desde o começo. Eu entrei, acho que, uns quatro meses depois. E estou lá hoje, a boate vai fazer 29 ou 28. E eu estou lá desde o começo. E o Vitor se tornou para mim, não só um patrão, mas um grande amigo, que a gente se fala quase todos os dias. A gente deve se falar umas seis vezes por semana. Se esquece uma é porque... Essa pergunta está aqui. Às vezes as pessoas pensam, ou é eu que esqueço de ligar, ou é ele que esquece. Então, é uma pessoa que é um grande amigo, é uma pessoa, é um ser humano incrível, dá emprego, trabalha para muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, até comentam essa questão de cachê, mas ele sempre falou comigo, se ele tivesse um patrocínio, que às vezes para o nosso meio, é tão difícil, né? Você vê patrocínio para tanta coisa que não... E aí, se ele tivesse, ele pagaria um cachê muito melhor para cada uma de nós. E a próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? A questão do patrocínio, do cachê. A gente sabe que no Brasil, a arte drag, ela não tem o mesmo peso, a mesma relevância como lá fora. Sim, sim. Você é um pouco milionária, e as drags lá fora ficam ricas fazendo isso, e a realidade no Brasil é... Totalmente diferente, né? O que você acha que falta para a drag no Brasil ser tão valorizada quanto lá fora? Então, é que nem eu falo. Eu falo que na minha época, da Jimmy, Marcia Pantera, Divina Nubia, essas que vieram bem antes, nós só não ficamos ricas, porque na nossa época não tinha internet. Então, hoje, a Pablo, a Gloria, entre algumas outras que estão aí, que são drag cantoras... Que são ricas. É. E hoje elas têm esse espaço, tipo, a Pablo começou, deu oportunidade, e deu essa visibilidade para nós na TV, aí teatro, cinema, e a gente foi... Começou a fazer tudo. Então, eu acho que se esses patrocinadores, um dia, alguém fosse numa casa noturna, visse o trabalho que é feito dentro dessas boates, quem sabe eles conseguiriam patrocinar. E, realmente, o cachê poderia ser bem melhor, porque muitas delas, hoje, eu vivo só da minha arte, mas tem muitas delas que precisa da arte e precisa ter um outro trabalho, porque, às vezes, um visual que elas usam não é nem perto do cachê que elas ganham, por isso precisa se trabalhar em várias casas. Só que, assim, não. Só que, antigamente, nós tínhamos muita casa para trabalhar. Hoje, a gente não tem isso, né? Hoje, eu lembro que tinha época que eu trabalhava em São Paulo, eu fazia nove shows por noite. Hoje em dia, não. Mas, hoje, também, eu estou naquela fase, devido depois ao meu problema de saúde, hoje eu faço quando eu quero, a hora que eu quero, e para quem eu quero. Entendeu? Eu não quero, ah, eu vou ficar rica, melhor não. Eu quero poder trabalhar para poder fazer o que eu gosto em bons restaurantes, viajar, passear com a minha família, estar com meus amigos. Então, é isso que eu almejo hoje. Todo mundo sabe que toda drag tem a sua coleção, o seu acervo de perucas. E, por muito tempo, eu lembro de você usando muitas perucas maravilhosas. Até hoje, você usa agora com muitos apliques, enfim. Mas tem, assim, aquela preferidinha que você não abre mão nunca? É o teu xodózinho, a peruquinha? Tem o meu skok, que eu amo, e tem uma que eu usava, que era uma toda trançadinha. Faz tempo que eu não uso, mas é meu xodó, essa eu não dou, eu não vendo. É de guerra. É, que está lá guardadinha no fundo das perucas. Cici Guel, que também é drag queen, maravilhosa, estava aqui me contando que Silvete vira um cabide de emprego, e, enfim, dá oportunidade para todo mundo. muito generosa. E você estava maquiando ela ali. Conta para a gente, dá uma emoçãozinha, assim, como é que é maquiar a Silvete? Sim, e a coisa de maquiar a Silvete foi, um dia ela estava em casa, minha esposa é cabeleireira, e pentei as perucas dela, e ela estava pintada, ela tinha um evento, ela falou, eu disse, você não me maquiai, eu estou atrasado. E eu maquiei a Silvete em casa, e ela gostou, e aí toda segunda-feira, como a gente trabalha junto, eu venho maquiar ela antes do trabalho, e é muito legal, essa relação de a gente, além de ser um amigo pessoal, a gente maquiar, transformar o outro, porque a maquiagem é uma arte da transformação, então a gente transforma, e a Silvete é muito básica na maquiagem, então ela gosta só de um pretinho, e aí às vezes eu coloco um brilhinho, era só o pretinho. E aí é que mora a diferença da drag queen para a artista transformista, que é muito legal a gente explicar. É porque a drag é a expressão da arte, então a gente usa cabelão, muito brilho, muito anel, muita pulseira, maquiagem muito grande, e a transformista não, já é uma coisa mais mulher, mais feminina, que se aproxima mais da feminilidade, a drag não, a drag, tudo que é exagero, que a mulher fala assim, ai eu não vou usar, porque é exagerado, a drag capta, usa e faz a coisa acontecer, porque que nem, eu trabalho com telegrama animado, se eu chegar muito basiquinha, eu já não dou impacto na festa, então 50% da minha chegada é o meu visual, se eu não tiver um visual exagerado, grande, salto imenso, não dá impacto, então depende muito do seu trabalho, do que você está desenvolvendo, enquanto assim, uma apresentadora, uma transformista, ela sempre teve essa coisa de mais mulher, maquiagem mais, às vezes ela está num vestido super brilhoso, mas a maquiagem está mais clássica, um cabelo, só num coque, entendeu, nada muito exagerado, né, então, às vezes eu vou em estreia de teatro, eu sempre fico no final, porque meus cabelos são muito grandes, são quantos anos de convivência com a Silvete? Olha, eu conheço a Silvete, eu sou casado há 35 anos, eu conheço a Silvete há 35 anos, olha, do palco há 35, e de amizade mesmo, uns 30 anos, assim, que a gente vem de amizade mesmo, que a gente se conhece, ela é minha esposa, a gente se dá muito bem, graças a Deus, e ela está aqui montadíssima, prontíssima, sim, sim, agora a Silvete, é Silvete mesmo, né, eu sou eu mesma, olha, gente, olha a voz, porque tem aquela coisa da timidez, que eu sei que Silvete é tímida no seu dia a dia, bom, e eu estou aqui, gente, na banheira mais famosa da internet, né, porque tem um quadro da Silvete na banheira, que eu espero voltar, que a gente parou na época da pandemia, né, que eu fazia na cozinha com montila, e na banheira com montila, então é projetos que eu fiz, que eu gostei, e eu pretendo voltar, quais os famosos que já estiveram nessa banheira, me conta, gente, já teve ritacadilá, já teve Thaís Araújo, já teve Thiago Abravanel, Mauro Souza, já teve vários, e assim, e eu tinha aquele negócio, não precisava ser artista famoso, eram pessoas que queriam contar um pouquinho da sua história, então pra mim não precisa, ai, tem não, alguém me falava, ai, queria tanto participar da sua, então vamos, entendeu, não tem esse negócio de, ai, você tendo uma história legal pra contar, e ai, eu encontrei agora na parada, o Alexandre Frota, ai, conversei com ele, falei, Alexandre, eu faço, ele falou, não, vamos fazer, e ai, eu quero fazer com ele, eu também, viu, Alexandre, me liga, Gabi, olha, pra encerrar, eu quero, primeiro, eu quero agradecer muito, nada, eu que agradeço, pelo carinho, um ícone, assim, pra gente, você não tem ideia da gratidão que nós artistas transformistas temos por você, eu que agradeço, drag queens, e tem um ditado, que diz, força na peruca, sim, você tá agora com o seu coque preferido, que você falou, sim, e tem aquela frase que diz, força na peruca, quando a gente quer dizer pra alguém, não desista, mesmo cansado, vai em frente, mute, eu costumo dizer que as pessoas tem que ser seu próprio espelho, né, se você vê se aquilo dá pra você, ótimo, se não vê, pula pra um outro, que uma hora você vai ter alguma coisa que realmente é pra você, exatamente, e parafraseando esse ditado que diz, força na peruca, e aproveitar que você tá com a sua peruca preferida, eu pergunto pra você, Silvete, qual é a força que a peruca tem? Ah, eu acho que é uma força enorme, é uma força de te dar, é, o, o seu perfil, a sua cara, a sua origem, e é uma coisa que, eu acho que faz parte, né, às vezes pra drag, pra transformista, que seja, até pra travesti, elas preferem estar com uma peruca, por mais, tipo Marcinha, Marcinha tem um cabelo enorme, mas ela sempre tá de peruca, então, eu acho que é essa força que, que põe a gente pra frente, isso. Obrigado. Eu que agradeço, obrigada pelo carinho, obrigada, desculpe assim, essa correria, não poder ter... Você foi perfeita. Tá bom? Obrigado. Um beijo. Aí, fechando as joias. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.